É mulher, já é fim do dia, mas eu tinha que fazer aqui a tradução desse vídeo que é desafio maquiando no carro Que eu sempre maquio lá no snap, vocês perguntam como né, vocês queriam saber quais são os meus truques Esse vídeo aqui eu vou te mostrar, teve as delineadas, cílios postiços, contorno e batom vermelho E no final eu marquei algumas amigas pra participarem e gravar esse vídeo também pra dar as dicas que elas tem Pra se maquiar no carro sem ficar cagada, né, porque a dica é sair plena maquiada, né amores Bora lá né amiga, vamos começar com o primer, essa parte é super fácil, é só espalhar pelo rosto É isso mesmo, e o corretivo que eu tô usando esse Naked aqui da Ruby Rose que é ótimo Nas olheiras é tranquilão de passar, mas quando eu fui fazer o contorno da sobrancelha tem que ser um traço só É tum tum, dois traços, um pra cima e um pra baixo Se fizer esse passadinho eu não consigo, porque balança o carro e borra em cima dos pelos da sobrancelha E pra espalhar foi fácil mesmo com o dedo, é daquela dica na câmera Agora a base é da Ruby Rose também, e eu fui aplicando com pontinhos no rosto Porque eu acho que assim fica mais fácil de espalhar sem escorrer E eu aplico esse pincel Kabuki E gente, essa base assim, pra quem quer saber a minha opinião, eu já tenho vídeo sobre ela aqui Mas aprovadíssima Eu sempre me surpreendo com o acabamento que ela deixa na pele É mate, mas com efeito luminoso E aquele pó fofão pra dar o acabamento como sempre A sobrancelha é aquele truque Tem que ir de traço em traço Se for numa mãozona Vai borrar E aí o arqueado eu faço um traço pra cima e um traço pra baixo E tem que ir com o pincel bem firme, quase que esfregando na sobrancelha Se não, vai borrar Contorno eu sempre faço, aplico um pó mais claro nas olheiras E essa esponjinha de triângulo é boa pra você fazer esses cantinhos do nariz E o contorno mais escuro do nariz eu sempre faço, o delay Mas aí, quando o que acontece? O carro balança e seu nariz fica torto Porque era pra ser um traço fino, ficou um traço grosso Aí eu arrumei com a esponja de formato de pizza Tentei, né? Você tenta E passei no meio pra ver que ia apagar o marrom que sujou E agora o delineado, o famoso Não, mentira, é o blush Tinha esquecido do blush Gosto de passar esse de carinha de saúde E o contorno eu fiz com um pó compacto mais escuro A cor 220 da Maybelline também A sombra, gente, eu fiz a sombra inteira O olho inteiro com um pincel só de esfumada aqui de Siberinice E aí eu passei o marrom mais escuro no côncavo Reapliquei o corretivo na pálpebra Pra clarear essa pálpebra E passei uma sombra clarinha por cima O corretivo por baixo ele meio que potencializa a sombra Opa! E aí no cantinho externo eu passei uma corzinha mais escura Bem mal passada, só fui sujando o canto mesmo E depois vim varrendo com o pincel de esfumar pra dar essa esfumada Não dá pra fazer o olho super elaborado não É só esfumado mesmo E agora a hora do temido A dica do delineado é Paciência Uma reza antes de começar Segura na mão de Deus e vai Acontece dessas E aí aquela olhadinha no trânsito pra ver o que tá rolando O túnel não dá pra maquiar Mas a dica é Vai fazer um traço assim, traço assim Igual ligue os pontos Então E aí você mata um traço O outro tá pronto Vai ligando um no outro Mas aí demora muito mais Eu sei É, eu sei É difícil É loucura Eu sei que é loucura E agora a ciris postiço O ciris postiço Foi assim Eu me superei Nunca tinha aplicado no carro É um pouco perigoso Porque você fica com A pinça muito perto dos olhos Aí a pinça eu perdi No caso Fica um cílio pendurado Achei Quebrado, mas achei E aí ficou lá Quando eu colei Mas o truque do ciris postiço No carro ou fora do carro É você esperar a cola quase secar E aí você gruda no olho E ela fica Se você aplicar com a cola ainda molhada Ela vai ficar saindo Sambando Você vai se estressar E arrancar esse negócio Do lado e fora do carro Água thermal Que eu já ensinei aqui no último vídeo Como fazer a sua em casa Assista Se você não viu ainda Aí eu fui tentar retocar O delineador Vai dar merda Vai dar merda Vai O que aconteceu? Merda, amores Merda O carro balançou O que é um delineado fininho Ficou grosso O que a gente faz? Só bota mais sobra escura por cima Pra refazer esse delineado Era um fininho Era um fininho Mas ficou grosso Que fazer o que? Pelo menos tá feito Rímel é a única parte fácil De aplicar No carro Porque o carro balança Então é bom pra dar uma mexidinha Nos cílios Pra separar mais E aí eu fiz o que? O nível hard Eu quis aplicar um batom vermelho Não satisfeita Podia pensar Não gosta? Podia Mas eu quis um batom vermelho E aí o truque A primeira coisa que você faz É o arco do cupido Esse X Em cima E depois você vai preenchendo o resto E aí Segura no amor de Deus E vai na paciência Na fé do Senhor Tracinho por tracinho E na paciência Tudo bom? Ó São orando tagueadas Tá? Pra poder fazer o desafio de maquiagem no carro Quero fazer a dica de vocês Lembrando o que é maquiagem completa Tá? Já avisei aqui Inclusive O cílio e tudo? O cílio A minha maquiagem hoje foi feita assim Então vocês amigos vão fazer Tá? Obrigada Vou tentar Compartilha esse vídeo Pra aquela sua amiga Vai que ela faz desafio também Se você é youtuber É blogueira Faz esse desafio E me marca Que eu quero ver Se fizer no Instagram Marca uma hashtag DudaTodoDia E eu quero ver seu vídeo Tchau